Luiz Antônio, você que anteriormente tinha montado peças basicamente políticas, tipo Brecht e Mayakovsky, por que resolveu montar Alta Vigilância de Jean Genet? Porque Alta Vigilância de Jean Genet, em primeiro lugar, é poesia. Quer dizer, não deixa de ser político também, as peças dele são políticas. O Balcão é uma peça política, os negros, os biombos, quer dizer, ele é um autor político. Agora é uma política misturada com a poesia. É isso que me interessa mais nele. E por que não se concretizou essa montagem de Alta Vigilância? Eles foram problemas de produção, foi uma coisa completamente extrema, Jean Genet, tudo, né? Problema do Teatro Nacional, foi falta de grana, meu. E nessa mesma época da não montagem de Alta Vigilância, você deu um curso sobre o teatro japonês na Kau. E você veria, assim, algo em comum entre a linguagem do teatro japonês e a linguagem do teatro de Genet, assim? Pois é, uma coisa que me aproximou ao Jean Genet foi exatamente o teatro no japonês. Quer dizer, antes de pensar no Jean Genet, eu estava estudando o teatro no, né? Que é um teatro ritualístico, né? Então, quer dizer, isso já é uma grande ponte com o Jean Genet. O teatro de Jean Genet é um teatro de ritual. Então, quer dizer, quem me levou até o Jean Genet foram os japoneses, né? Então, quer dizer, essa ligação, essa ponte é muito forte, né? Quer dizer, é o teatro ritual, o teatro de Jean Genet. Mas o que seria o teatro de ritual, assim? Por que fazer um ritual para mostrar como linguagem, é uma linguagem o teatro ritual? Não, pois é, é a linguagem do Jean Genet. Quer dizer, mesmo até em Alta Vigilância, que é uma peça, a primeira peça dele é uma peça bem diferente das outras, coisas que ele fez mais tarde, né? Mas tem essa, esse germe já, essa coisa ainda embrionária, sabe, do ritual. Está lá presente os três personagens, sabe, dentro de uma cela, né? Se degladiando e tudo, é isso aí. Teria algo, assim, de ritual, de religioso nessa coisa de ritual? Por exemplo, você poderia comparar com uma missa, como... Isso seria o teatro ritual? Não, é, quer dizer, é isso, quer dizer, o teatro no japonês, por exemplo, é considerado uma mistura de missa da igreja católica com o ritual de magia negra, com o teatro, com dança e música, né? Quer dizer, tudo misturado. O teatro de Jean Genet também é isso. Sabe, quer dizer, ele, a igreja é uma coisa muito forte no teatro dele, a igreja católica, né? Ele foi muito massacrado. Então, quer dizer, a igreja aparece muito, de uma forma crítica, sempre, né? Agora, para o outro lado, a igreja católica e a igreja de Jean Genet, eles estão sempre juntos, né? É uma obsessão dele, né? Então, está sempre ali. Quanto à classificação do teatro de Jean Genet como o teatro do absurdo, você concorda, assim, com essa classificação? Agora, é o seguinte, quer dizer, eu fiquei sabendo disso através do Martin Essling, né? Aquele livro dele, o teatro do absurdo, que ele encaixa o Jean Genet lá dentro deles, né? Agora, o teatro do absurdo, eu não sei, porque eu nunca estudei, eu não sei nem o que dizer isso. Eu sei que é o Ionesco, eu sei que é o Beckett, eu sei que é isso, mas é uma coisa que eu nunca estudei, eu não sei. Entendeu? Eu não me interesso. E quanto a... também tem uma outra classificação que fala que Jean Genet, assim como o Arthur, seria um teatro da crueldade. Disso você... nesse você está mais a par? Não, pois é. O teatro da crueldade do Arthur, ele tem muita ligação com Jean Genet em todos os aspectos. No aspecto de espetáculo, no aspecto de interpretação, de tudo, né? Porque o Arthur, ele, nos anos 30, ele recriou o teatro, né? Ele fez o teatro da crueldade, quer dizer, que tem até uma francesa que eu conheço em São Paulo, ela tem feito uma nova tradução do teatro da crueldade, ela inventou o teatro do coração. Não o teatro da crueldade, o teatro do coração. Que seria, porque exatamente é esse o sentido, o teatro da crueldade, né? O teatro do masoquismo, o teatro da porrada, o teatro da pessoa apanhando, saindo sangue, não se trata disso, né? É uma coisa mais transcendental, uma coisa mais profunda que isso. Isso não tem nada a ver com o Arthur, né? Então, essa busca, até cósmica, do Arthur, a gente pode ver no Jean Genet. Através de tudo, através do... Eu sempre me lembro aí, uma coisa que foi muito importante pra nós, quando eu tava estudando alta vigilância, foi o seguinte, na... A gente leu no Diário de um Ladrão, do Jean Genet, alguma coisa que ele fala sobre o tesão pelo crime. Sabe? Quer dizer, a pessoa praticar o crime, não por um motivo social, motivo político, por nada. Apenas por um tesão, pra se aproximar dos deuses, né? Quer dizer, uma pessoa que tira a vida do outro, ela passa a ser divina, segundo ele, né? Então, quer dizer... Essa própria ânsia de se fazer teatro, esse próprio impulso do Jean Genet, ele se parece muito com o Arthur. Que, inclusive, naquele tempo que a gente tava trabalhando o Jean Genet, foi o tempo que pintou aquela música dos Rolling Stones, Too Much Blood, Muito Sangue, a história que é japonês, né? Que, na cidade universitária, que pegou a moça, levou pra casa, e cortou ela e comeu, quer dizer, tem muito a ver também. Entendeu? Por todos os aspectos da crueldade, sabe também esse tesão pelo crime, né? Mas o cruel, ele não seria, assim, exatamente a verdade, assim... Cruel seria você estar vendo a verdade, assim, a realidade, não seria isso? Exatamente, exatamente, mais do que um tapa na cara.